Fala galera, beleza? Thiago Silva com mais uma dica, com mais uma estratégia, com mais um vídeo super bacana pra vocês aí. Pessoal, e no vídeo de hoje, é uma estratégia aqui de como você pode ganhar aí, no mínimo, R$132,00 por dia. É isso mesmo que você acabou de ouvir, tá? Com essa estratégia aí, você vai conseguir ganhar, no mínimo, R$132,00 por dia, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou te explicar já já, pessoal, tá? Então, fica até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou dar um bônus super especial pra que você possa aprimorar ainda mais a sua técnica e ganhar muito mais do que R$132,00 por dia, ganhar muito mais do que isso, beleza? Mas antes da gente ir pro passo a passo, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá? Aqui tem vários vídeos, várias dicas, várias estratégias, várias formas aí de você estar ganhando dinheiro através da internet, tá? Aqui tem muitos vídeos e todas essas estratégias, todas essas formas que eu gravo aqui, são formas que eu testo e que dão resultados pra mim, tá? Então, eu gosto aqui de testar primeiro, tá? Ter o resultado pra poder compartilhar com vocês. Então, assine aí o meu canal, curta o vídeo, deixe seu like, se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá? Então, pessoal, vamos lá pro passo a passo de como você vai ganhar aí, no mínimo, R$132,00 por dia, tá? Pessoal, a estratégia de hoje é basicamente o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com artigo bem posicionado no Google, tá? Então, através do artigo, a gente vai colocar o nosso link de afiliado e aí, automaticamente, a pessoa vai encontrar nosso artigo lá no Google, tá? Vai estar clicando e aí, automaticamente, vai estar acessando a página de vendas do produto que a gente vai escolher e efetuando a compra e a gente vai ganhar a comissão, tá? Então, a gente vai trabalhar com duas plataformas aqui, tá? Uma delas é esse site aqui, ó, esse site chamado Medium, tá? Medium é uma plataforma internacional, pessoal, que tem uma relevância incrível no Google, tá? Então, a gente vai estar usando ela pra que a gente possa ranquear o nosso artigo e ele, automaticamente, ir pra primeira página aqui do Google, é a que tem mais acesso, a que tem mais cliques e, automaticamente, a que tem mais vendas, tá? São esses artigos que estão na primeira página do Google e, com essa plataforma, a gente vai conseguir colocar o nosso artigo lá na primeira página e aí, obter muitos resultados com esse artigo aí de vendas, tá? Então, pessoal, a segunda plataforma que a gente vai trabalhar aqui é a Monetize, tá? Eu já estou logado aqui dentro da minha conta da Monetize e aí a gente vai escolher um produto aqui pra gente estar aplicando a estratégia, né? Pra estar aplicando a estratégia aí e, automaticamente, efetuando as vendas, tá? Então, se você não sabe como funciona a Monetize, tá? Eu te convido aqui a entrar no meu canal, a procurar um vídeo, tá? Que está aqui no meu canal, onde eu explico passo a passo como funciona essa plataforma, quais são os melhores produtos aí pra você estar trabalhando, pra você estar divulgando, tá? Quais são aí os produtos que realmente vendem, tá? Dentro dessa plataforma, os que mais vendem. Então, tem um vídeo aqui explicando passo a passo de como funciona detalhe por detalhe dessa plataforma. Eu te convido a assistir e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vou também deixar o link, pessoal, da descrição aqui, ó, desse site, tá? Pra você estar clicando aí, efetuando o seu cadastro, tá? E usando essa ótima plataforma aqui, ó, que tem relevância incrível no Google, tá? Que vai levar a nós direto pra primeira página pra gente vender todos os dias aí e ganhar pelo menos R$132,00 por dia, tá? Então, pessoal, se você nunca ouviu falar dessa plataforma, eu vou estar te explicando aqui o básico dela, pra que a gente possa aí, né, tá elaborando uma estratégia pra efetuar as vendas, tá? Então, a Medium é uma plataforma que ela é mundial, tá? Então, ela tem uma relevância no Google muito bacana, uma relevância incrível, tá? Com o artigo que a gente vai fazer aqui agora, automaticamente a gente vai direto pra primeira página, e aí vai ter muitos cliques e a gente vai fazer várias vendas, tá? Então, pessoal, se você não conhece essa plataforma, você vai clicar no link aqui, vai efetuar o seu cadastro e aí, automaticamente, você vai cair direto nessa página aqui, tá? Eu cliquei aqui, eu já estava logado, tá? Então, eu já fui automaticamente que já entrou direto na plataforma, beleza? Mas eu quero dar um exemplo aqui pra você, como é que funciona, tá? Então, eu vou entrar no Google aqui, ó, e eu vou colocar aqui, ó, por exemplo. Pessoal, eu já meio que pré-escolhi um produto aqui, tá? Pra que ele sirva aqui a título de exemplo, mas você pode ter aí a liberdade de escolher qualquer tipo de produto dentro da plataforma aqui, tá? Desde que você aplique aqui a forma correta que eu vou ensinar, você pode escolher qualquer produto que vai funcionar perfeitamente, tá? Então, o produto que eu escolhi é esse daqui, ó, Fornecedores de Sucesso, tá? Eu vou clicar em Ver Detalhes aqui, tá? Vou explicar o básico aqui, como funciona. O produto custa R$147, tá? Ele paga uma comissão de 50% aos seus afiliados, que no caso somos nós. E aí, automaticamente, a gente vai ganhar aqui, ó, R$66,23 por cada venda realizada deste produto, tá? Então, esse produto aqui é que a gente vai estar trabalhando, hein? A título de exemplo, né? A título de exemplo, não. Eu tenho outros artigos aí desse produto aqui, tá? Que eu fiz de ontem para hoje e já está lá no Google, na primeira página, tá? Então, eu vou te dar um exemplo de como que a gente vai fazer aqui, mais ou menos, como vai funcionar a estratégia, tá? Então, vamos supor aqui, ó, lista, né? O nome do produto, lista de fornecedores, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, é lista de fornecedores médio, tá? Que é a plataforma que a gente vai trabalhar, né? Aí, automaticamente, você vai ver que tem vários artigos aqui desse produto, tá? Por quê? Porque o pessoal está usando aqui a plataforma que eu te falei, que é a médio, para estar ranqueando na primeira página do Google, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer agora. É essa estratégia que a gente vai usar, tá? Deixa eu ver se eu acho o meu aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse artigo aqui, ele é meu, tá, pessoal? Eu acabei de fazer ele ontem, tá? E coloquei ele aqui na plataforma, como você pode acompanhar aí, tá? Então, é desse tipo de artigo que a gente vai trabalhar agora, usando essa plataforma, tá? Então, vamos partir para a prática aqui agora, porque o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos lá. Então, você vai aqui, eu vou deixar o link na descrição, você vai clicar, vai efetuar o seu cadastro, que é básico, é simples. Você vai cadastrar seu e-mail, uma senha e vai confirmar a senha e automaticamente, né? Você já vai estar aqui, ó, dentro da plataforma, tá? Vai poder usar ela aqui de forma bem prática e bem objetiva, tá? Então, a médio é a plataforma que a gente vai usar para ranquear aqui o nosso artigo, beleza? Depois que você fizer o cadastro, você vai logar, vai cair nessa tela, você vai ver aqui, ó. Vai clicar na sua foto, tá? Esse aqui é um e-mail meu, você vai clicar nessa foto e você vai clicar aqui, ó. A new story, tá? Que a gente vai começar aqui a criar um artigo para que ele possa, né, converter aí esse produto que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, aqui a gente vai criar o artigo, pessoal. O que que eu fiz? Eu já meio que selecionei aqui, ó. Eu meio que selecionei aqui, tá? O artigo que a gente vai usar, tá? Mas não pense que eu escrevi tudo isso aqui, pessoal, tá? Você vai simplesmente copiar e colar tudo que eu vou fazer aqui agora para que você possa sair na frente dos concorrentes, tá? Então, eu vou selecionar aqui, tá? E vou te mostrar da onde eu tirei isso aqui, esse artigo, tá? Ele já está totalmente pronto, mas eu praticamente copiei ele e eu vou te mostrar como, tá? Então, eu selecionei, beleza? Eu vou colar ele aqui, ó. Tá? Vamos colar ele aqui. Pera aí só um minutinho, pessoal. Deixa eu copiar ele, tá? Copiei ele e agora eu vou colar ele aqui, ó. Tá? Então, colar, tá? Colar aqui, ó. Ele automaticamente já veio para cá, tá? Ficou faltando só a foto aqui, mas ainda vamos incluir ela agora mesmo, tá? Então, pessoal, da onde eu tirei essas palavras? Da onde eu tirei esse artigo aqui? Do próprio produto, tá? Então, esse produto aqui, ele tem um material chamado material de apoio, tá? Os afiliados. Você pode estar usando aí para estar, né? Criando aí sua estratégia ou aprimorando essa aqui que eu estou acabando de passar para vocês, tá? Então, se você descer aqui um pouco, você vai ver aqui, ó. Link de material de apoio, tá? Então, a gente vai entrar lá no link de material de apoio, tá? A gente vai entrar aqui agora no link de material de apoio, beleza? Acompanhe o passo a passo aí. Você vai ter sucesso com essa estratégia, tá? Então, aqui, ó. Eu vou clicar em Facebook ADS Material, tá? Aqui tem todo o material que você precisa, beleza? E você vai vir aqui em Copy, tá? Copy é o texto da onde eu tirei lá aquelas palavras, tá? Aquele artigo. Tudo eu tirei daqui, ó, pessoal. Então, o que você vai fazer? Você vai elaborar aqui um texto, tá? Tirando daqui, beleza? Você pode entrar na outra aqui também, ó. Você pode tirar aqui, ó. Os parágrafos aqui, ó. Desde que tenha coerência, tá, pessoal? Você vai tirar aqui, escolher, tá? E vai criar o seu artigo lá, beleza? O meu já está praticamente criado. Que eu tirei da onde eu acabei de mostrar pra vocês aí, beleza? E aqui a gente vai incluir uma foto agora, tá? Então, acompanha aí o passo a passo. Porque essa estratégia aqui, ela é bem top de linha. E a gente vai conseguir ter resultados com ela aí, beleza? Então, já vai deixando seu like aí. E se inscreva no canal. Pra que eu possa aí, né? Tá trazendo, compartilhando mais estratégias como essa aqui. Pra você tá ganhando aí dinheiro online todos os dias através da internet. Então, você vai dar um espaço, você vai clicar aqui, você vai clicar nesse mais, tá? E aí, você vai clicar nessa camerazinha aqui, ó. Essa aqui vai dar liberdade pra gente tá colocando aqui, inserindo fotos, tá? Então, eu já selecionei aqui a imagem, tá? A imagem que a gente vai usar é essa daqui, tá? É uma imagem atrativa que mostra a mulher com vários tipos de roupas, né? E aqui um valor simbólico de 10 reais. É onde vai chamar mais atenção ainda do público que vai visitar o nosso artigo, tá? Então, você pode escolher outra imagem. Tem a liberdade aí de escolher outra imagem. Lá, aqui, ó, no material de apoio, pessoal, tem várias imagens aqui que você pode tá usando, tá? Então, você não precisa ser exatamente a que eu escolhi, tá? Então, aqui tem todo o material de apoio. Quando você vai estar tirando aqui, ó, né, a foto que você vai achar que encaixa melhor no seu artigo. E aí, você vai estar inserindo aqui na plataforma média, tá? Então, qual que é o próximo passo agora? O nosso artigo está praticamente montado, tá, pessoal? O próximo passo é colocar o nosso link de afiliado, tá? O nosso link de afiliado aqui pra que a pessoa possa clicar e ir direto pra página de vendas e efetuar a compra, tá? Então, a gente vai voltar aqui na monetize, tá? No produto que a gente escolheu, a título de exemplo. Você pode aí escolher qualquer um aí que você tiver interesse, tá? A gente escolheu esse. E aí, você vai clicar aqui, ó, em URLs, tá? Esses aqui são os links que a gente usa individual pra que a pessoa possa comprar e a gente ganhar comissão através desses links, tá? Então, pessoal, eu vou descer aqui, ó, e eu vou escolher hoje esse link aqui, ó, com valor promocional, tá? É um valor mais barato de R$97,00. Então, eu vou escolher esse valor aqui pra que a pessoa possa se interessar mais ainda, tanto pelo produto como pelo preço que é atrativo e efetuar a compra, tá? Então, a gente vai usar esse link aqui, ó, lembrando que você pode usar o link tanto esse de cima como esse de baixo, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um rastreamento da venda, tá? Eu tô sempre aqui passando essa dica pra vocês pra que a gente possa acompanhar da onde tá vindo as vendas do produto que a gente tá trabalhando, tá? Então, o rastreamento é bem fácil, vai colocar ponte de interrogação, SRC igual, tá? E a gente vai colocar aqui o nome da plataforma, tá? Aqui a médium, beleza? Pra que a gente possa aí, ó, saber da onde veio a venda, tá? Então, a gente já deu aqui a origem da venda, a gente vai copiar o link, tá? Você vai copiar esse link, copiar. A gente vai voltar no nosso artigo lá na médium, tá? Na plataforma e a gente agora vai selecionar algumas palavras aqui que vão ficar clicáveis, tá? Quando a pessoa clicar, ela automaticamente vai ser redirecionada para a página de vendas do produto, tá? Da lista de fornecedores aqui que a gente tá copiando, tá? Então, pessoal, a gente vai selecionar aqui, por exemplo, nessa palavra, vou deixar ela clicável, você vai selecionar ela, vai aparecer essas opções, você vai clicar aqui, ó, nessa correntinha, tá? E aí, aqui, ó, você vai colar o link que a gente acabou de copiar lá na monetize, tá? Então, você selecionou aqui, tá? Vai abrir lá, clicou na correntinha, você vai colar o link aqui e dá um entra, tá? Então, a imagem vai ficar clicável, tá? Quando a pessoa ler ou passar o mouse aqui, ó, ela, se ela clicar, ó, um exemplo, se ela clicar, automaticamente ela vai ser redirecionada lá para a página de vendas, tá? Do produto, pessoal, tá? Então, a gente vai escolher mais palavras aqui, ó, já entrou na página aqui, ó, a pessoa clicou lá e ela entrou direto na página de vendas aqui do produto. Aí, quando ela efetuar a compra aqui, a gente automaticamente, na hora, já recebe a comissão lá na monetize, tá? Então, a gente vai escolher mais palavras, tá? A foto aqui, bem atrativa, chama muita atenção, certo? E aqui, agora, a gente vai colocar nessa palavra aqui, ó, tá? Então, selecionou, clicou na correntinha, né? Você vai clicar na correntinha e aí você vai dar um colar aqui e o link automaticamente vai fixar aqui na onde, nas palavras que a gente selecionou, né? Então, a gente vai colocar mais uma aqui, ó, site oficial, correntinha e colar o link aqui da monetize, tá? É, vamos descer mais um pouco aqui e tem mais um aqui no final que eu coloquei. Acesse o site oficial, clique aqui, tá? A pessoa clicar e ir direto pra página de vendas, tá? Então, colar aqui, beleza. Feito isso, você pode escolher aí, pessoal, de três a cinco palavras clicáveis, tá? Não coloque mais de cinco e eu aconselho não colocar menos de três, tá? Porque o intuito aqui é a pessoa ir direto pra página de vendas. Então, tem que ter aqui pelo menos de três a cinco palavras aqui clicáveis pra pessoa ser redirecionada, tá? Então, o nosso artigo está pré-pronto, tá, pessoal? O nosso artigo está pré-pronto aqui, ó, beleza? E a gente agora vai publicar. Fique à vontade, se você quiser fazer um artigo mais elaborado, tá? Se quiser colocar, por exemplo, vídeo, você pode ir no material de apoio, que também tem vídeos, tá? Você pode fazer um artigo aí bem top mesmo, que quanto mais bem elaborado for, mais cliques vai ter, mais vendas você vai realizar, tá? Então, tem vídeos aqui também que você pode estar trabalhando aí, inserindo, né? Lá no seu artigo na média, tá? Eu vou inserir só essa imagem aqui, a título de exemplo, mas você pode usar outras aí também. Não só uma, como duas, três, várias e mais aí, vídeos também, tá? Então, feito isso, aqui tem várias informações, tá? Tem uma aqui, as vantagens de quem tem a lista de conhecedores de sucesso. Então, aqui tá bem elaborado mesmo, tá? O que a gente vai fazer agora? O nosso artigo está praticamente pronto, tá? Então, a gente vai clicar aqui, ó, em publish, tá? Publish. Beleza? Ele vai carregar uma prévia aqui, ó, tá? E aqui, ó, você vai colocar palavras, algumas tags aqui, para que o seu artigo fique mais bem posicionado do que os seus concorrentes, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai, eu vou dar uma pausa aqui, só um minutinho, já estou voltando. Voltando aqui, pessoal, e agora é o bônus que eu falei para vocês, tá? O bônus é a gente sair na frente dos nossos próprios concorrentes, tá? Usando aqui a ferramenta que eu já compartilhei alguns vídeos atrás aí para vocês, que é uma ferramenta extraordinária aqui para fazer sugestão aqui, para a gente conseguir fazer um SEO aí e ficar lá no topo, né, da primeira página do Google, tá? Então, aqui a gente vai digitar a palavra-chave relacionada ao produto que a gente está trabalhando, né? Que no caso aqui é moda, né? Vamos colocar aqui, ó, moda feminina, né? Feminina, moda feminina, né? Aqui a gente vai colocar aqui, ó, português, tá? Português e aqui a gente vai selecionar Brasil, tá? E aí a gente vai dar o start aqui para que ela possa aí estar fazendo a filtragem e nos mostrando as melhores palavras-chave relacionadas a esse produto, tá? Então, pessoal, aqui, ó, ela vai fazer uma busca geral, tá? Você vai deixar ele buscar aí, ó, geral, 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 tá? E aí ele vai selecionar as melhores palavras-chave para a gente estar colocando aqui, ó, nas nossas tags, para que a gente possa ficar bem mais ranqueado que os próprios concorrentes, tá? Então, você vai deixar ele aí procurando. Eu vou dar um stop aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? E aí, feito isso, você vai clicar aqui, ó, tá? Ele vai te dar aqui, ó, as mais procuradas aqui, ó, de cima para baixo, tá? Então, aqui a gente já vai, aqui, ó, a gente já vai copiar essa primeira aqui, ó, moda feminina atacado, tá? Você vai selecionar ela, vai copiar e aqui você vai digitar ela, ó, certo? Então, ela já fez aqui, ó, a tag dela já está confirmada e aqui você vai copiar mais, ó, moda feminina, Instagram, tá? Você vai colocar aqui, ó, vou acabar isso aqui, ó, copiar o código. Beleza, vai dar um espaço e entra, tá? Então, vai voltar novamente, moda de feminina, você vai copiar também moda de feminina, viu, pessoal? Moda de feminina, vai dar um espaço, enter. Isso aqui é importante, espaço, tá? Você tem que fazer, porque serão os concorrentes aí vão ficar à sua frente, tá? Então, quem está em cima é o que mais vende, tá? Quem está na primeira página e lá no topo são os que mais estão vendendo aí atualmente, tá? Então, esse produto é um produto bacana para você trabalhar, tá, pessoal? Não é à toa que ele está aqui, ó, na monetize, tá? Ele está aqui, ó, na monetize com 100 bars, tá? Isso aqui é a frequência de vendas, tá? Os que estão sem bars são os que estão sendo mais bem vendidos aí atualmente, tá? São os produtos mais bem vendidos no mercado. Então, ele está sempre aqui sem bars é porque ele está sendo muito vendido. É um produto muito bom que o pessoal está gostando aí, tá? Então, você vai selecionar aqui de 5 a 10 tags, tá? Essas que estão mais acima aqui, beleza? Você vai estar incluindo aqui, ó, nas suas tags, tá? Do artigo que a gente acabou de criar. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, Publish Show, tá? Aí aqui ele vai te falar aqui que foi publicado, tudo mais, tá? Ok, tudo bem? E aí, o seu artigo vai estar lá, né, sendo publicado aí no Google, tá? Tudo verificado da forma correta. A gente vai acompanhar aqui novamente, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, a lista de fornecedores médios, tá? Então, todos esses pessoal aqui, ó, todo esse pessoal aqui concorrente, eles fizeram o passo a passo que a gente acabou de fazer aqui agora, tá? Então, automaticamente o seu anúncio, né, ele, o seu artigo, na verdade, desculpa o seu artigo, na verdade, ele vai vir pra cá, vai ficar na primeira página e aí quando a pessoa clicar, tá? Quando a pessoa clicar, ela vai entrar no seu artigo e automaticamente aí ela vai ter, vai ser redirecionada à página de vendas, vai estar efetuando a compra e você ganha na comissão aí, tá? Então, basicamente a estratégia de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado aí dessa estratégia, tá? Que eu acabei de compartilhar com vocês. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de curtir o vídeo. Se tiver dúvida, comenta aqui abaixo, tá? Eu tô sempre compartilhando com vocês aqui as melhores dicas, as melhores formas de você tá ganhando aí muito dinheiro através da internet, tá? Então, espero que você tenha gostado. No vídeo de hoje foi essa estratégia e até a próxima sacada!